Olá, gente querida do Coração Verde Amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez, perguntamos, queremos saber, aliás, é um incentivo saber até onde vamos, qual o lugar abençoado do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, ou então de qual país no mundo você brasileiro está nos assistindo. Participe com seu comentário, com sua opinião, também do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações. Vamos agora às notícias desta edição. A agenda deste sábado do presidente Jair Bolsonaro em Roma, na Itália, contou com um encontro com o primeiro-ministro italiano no Centro de Convenções da Reunião de Cúpula do G20, Grupo das Maiores Economias do Mundo. Ele foi recebido pelo primeiro-ministro da Itália, Mário Draghi, que preside o encontro neste ano. Após o encontro com o primeiro-ministro italiano, o presidente Jair Bolsonaro participou, então, da primeira sessão da cúpula do G20. O discurso do presidente Jair Bolsonaro ocorreu durante o almoço de líderes do G20. A fala não foi gravada porque a RAI, emissora estatal italiana, desligou as câmeras com a justificativa de dar mais privacidade aos participantes enquanto almoçavam. O discurso do presidente Bolsonaro foi o seguinte. Senhoras e senhores, líderes do G20, é uma grande satisfação para mim participar presencialmente deste importante encontro de lideranças em um momento de recuperação econômica mundial. Apesar de termos motivos para comemorar, ainda restam desafios para alcançarmos crescimento econômico mais estável e equitativo. O Brasil se comprometeu com um programa extensivo e eficiente de vacinação, em paralelo a uma agenda de auxílio emergencial e preservação do emprego para a proteção dos mais vulneráveis. Estamos igualmente comprometidos com uma agenda de reformas estruturantes, essenciais para uma retomada econômica sustentada. Já conseguimos atrair um volume superior a 110 bilhões de dólares em investimentos nos setores de infraestrutura e temos a expectativa de alcançar valores ainda superiores até 2022. O histórico acordo concluído pelo G20 e por outros países sobre tributação internacional no âmbito da OCDE é também uma contribuição significativa para a sustentabilidade fiscal e econômica. Os trabalhos do G20 na trilha de finanças renderam resultados importantes para a recuperação da crise econômica, como ilustram a nova alocação de direitos especiais de saque pelo FMI e as medidas para enfrentar desafios relacionados ao meio ambiente e à saúde. Gradualmente, nossas economias recuperam-se à medida em que a crise sanitária é superada. Esses dois processos de recuperação caminham lado a lado. Ambos têm mostrado a relevância de promovermos um comércio internacional livre de medidas distorcidas e discriminatórias. Eis porque a integração de nossas economias, por meio de fluxos cada vez maiores de comércio e investimentos, constitui parte das soluções que buscamos com vistas à recuperação e ao desenvolvimento sustentável. No Brasil, mais da metade da população nacional já está plenamente imunizada de forma voluntária. Mais de 94% da população adulta já recebeu pelo menos uma dose da vacina. Ao todo, aplicamos mais de 260 milhões de doses, das quais mais de 140 milhões foram produzidas em território nacional. Para o Brasil, os esforços do G20 deveriam concentrar-se no combate à atual pandemia, que continua a assolar muitos países. Entendemos, portanto, caber ao G20 esforços adicionais pela produção de vacinas, medicamentos e tratamentos nos países em desenvolvimento. O presidente deixou a Embaixada do Brasil, onde está hospedado, e caminhou pelo centro histórico da capital italiana. Eles foram até o Vaticano, a cerca de 30 minutos a pé da Embaixada, para observar a Praça de São Pedro. Nas redes sociais, o presidente postou, orgulho do nosso Brasil, muita emoção, Praça de São Pedro, Roma, Itália, presidente Jair Bolsonaro. Outro compromisso foi o encontro bilateral com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE. À noite, o presidente Bolsonaro participou de jantar oficial oferecido pelo presidente da Itália, o presidente italiano Sérgio Matarella, aos líderes do G20. E neste domingo, o presidente segue participando do encontro. E ainda neste sábado, gente, o presidente Bolsonaro teve um breve encontro no G20 com o presidente argentino, Alberto Fernandes, que questionou por que Bolsonaro ainda não o havia parabenizado pela vitória de seu país na Copa América. Foi o primeiro encontro desde que o argentino assumiu a presidência em dezembro de 2019. Uma imagem foi divulgada pela Casa Rosada, mostrando os dois presidentes na reunião do G20 em Roma, trocando risadas e um aperto de mãos. Inclusive, o próximo encontro entre os dois presidentes deverá ser na cúpula de chefes de Estado do Mercosul, em dezembro, em Brasília. Ratinho em crise no SBT, gente. O famoso, o renomado, fez uma carreira meteórica na Record, depois foi para o SBT e está lá até hoje. Ratinho enfrenta um pesadelo e pode sair do ar a qualquer momento. De acordo com o TV Pop, uma briga entre os diretores do programa do Ratinho durante uma reunião acabou até em choro sobre o programa deixar de ser diário ou até mesmo deixar de existir. Há pouco tempo, o Ratinho cobrou resultados da equipe devido à baixa audiência. É, gente, é aquilo que já comentamos aqui. As emissoras terão que entrar em um novo tempo. Um novo tempo que as redes sociais já entraram, ó. Faz tempo. Sair da ideia que tudo é entretenimento. Que qualquer coisa serve para o público brasileiro. O tempo mudou. O público não está mais muito interessado neste estilo que ainda perdura nas emissoras do país. Aliás, no passado, as programações eram bem mais dinâmicas, ecléticas e de conteúdo útil do que nos últimos anos. precisam mostrar mais conteúdo, seriedade, crescimento, sabedoria, reflexão, debate que acrescente algo. É incrível como a direção dos programas de emissoras de televisão não perceberam ainda isso. Os diretores, é o que o brasileiro espera encontrar atualmente, algo que acrescente e não está encontrando nos programas de televisão. E o resultado? A internet está tomando conta a conta. Mas, por falar em TV, gente, Cissa Guimarães, 64 anos, outra conhecida atriz brasileira, mostra que as emissoras estão, pelo menos, em alguma mudança. No entanto, renomado artistas estão sendo deixados de lado, não é? Ela foi dispensada, Cissa Guimarães, da Globo, após mais de quatro décadas de contrato. O acordo da apresentadora, que estava à frente do Ed Casa, venceu e não será renovado. Está aí mais um nome que a Globo dispensa e sem muita cerimônia. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, voltou a bater o martelo com força, e muita força, após o sucesso do maior leilão rodoviário da história. No Twitter, o ministro compartilhou o momento da batida do martelo. 15 bilhões de reais em obras na Dutra e na Rio Santos e redução de 35% no pedágio atual para o usuário. O maior leilão rodoviário da nossa história. Hoje foi dia, escreveu Tarcísio. Após a publicação, internautas viralizaram as imagens do ministro batendo o martelo, aliás, apelidaram até Tarcísio, já de Torcísio, em referência ao Thor, personagem da Marvel que carrega um martelo. Pois é, gente, e o TCU validou o pedido do presidente Bolsonaro. E motos não pagarão pedágio na Dutra. Motocicletas não pagarão mais pedágio a partir da assinatura do novo contrato de concessão da rodovia Presidente Dutra. A novidade foi inserida no edital a pedido do presidente Jair Bolsonaro e validada pelo Tribunal de Contas da União. A CCR venceu o leilão. Com isso, a empresa permanecerá administrando o trecho que liga São Paulo ao Rio de Janeiro por mais 30 anos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, além de bater firme o martelo, classificou a concessão como o maior leilão rodoviário da história. É uma questão que já existe em vários países, já tem algumas concessões aqui no Brasil. Entendo que é uma facilidade para um usuário que não é recorrente. Nós temos uma quantidade pequena de motociclistas que atravessam a rodovia, disse ele sobre essa isenção de motocicletas no pedágio da Dutra. Tarcísio ainda reforçou. E o que prometemos? Aconteceu. Desconto máximo atingido e a Dutra passa a ter um pedágio 35% mais barato, com 15 bilhões em obras. Nova subida da Serra das Araras com mais quatro faixas. Rio Santos duplicada até Angra e muita inovação envolvida. Missão cumprida, presidente Jair Bolsonaro, salientou Tarcísio. E quem conversa com qualquer colaborador dessa rede percebe rapidamente a satisfação que tem em servir a organização, tem o nome de Havan, organização que ganhou repercussão nacional nos últimos anos, graças à origem humilde e o atual protagonismo nas redes sociais, inclusive, de seu proprietário. Estamos falando de Luciano Hang, que a cada dia tem ficado mais conhecido entre os brasileiros pela sua defesa ao Brasil, sua simplicidade, seu jeito de vestir e ser e sua luta contra a burocracia. Seu jeito alegre e positivo de enfrentar a vida ficou aparente, gente, em um vídeo que ele publicou nas redes sociais. E ele legendou, nosso trabalho é um parque de diversão. Nós trabalhamos muito aqui, ninguém vive brincando o dia todo. Aliás, a gente vive num lugar que transpira isso, né? Eu acho que essa alegria de hoje estar aqui, todo mundo se divertindo, todo mundo fazendo o seu melhor. Olha só, meu Deus! Não reconheci, não reconheci. Está todo mundo irreconhecível, né? Olha só, olha só que bonito aí, muito, muito bonito, muito, muito bonito, muito bonito. Está muito tranquilo, olha aí. É isso aí, por falar em Luciano Hang, seu nome entrou em um novo radar, foi detectado em um novo radar. Lembra da antiga rede Manchete? Pois é, emissora extinta, que deixou saudade para muitos. Os arquivos da TV Manchete, com mais de 25 mil fitas, foram arrematados em um leilão envolvendo o conteúdo da massa falida da emissora, ainda no início agora de outubro. A marca TV Manchete também poderá ser usada. O registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial foi arrematado por R$ 200,5 mil. O comprador também levou o conteúdo original da novela Pantanal, que foi exibida pela Manchete em 1990. Inclusive, a trama ganhará uma nova versão agora na TV Globo em 2022. Trata-se, inclusive, do maior sucesso da história da Manchete. Aí que entra um eventual retorno da TV Manchete, por conta de que surgiu o nome de Luciano Hang no radar dos que buscam a compra, ou de repente o nome, ou quem sabe teria sido ele. É um mistério até o momento. Teria sido ele que fez a aquisição da marca Manchete e de toda a produção da extinta rede de televisão. A identidade dos contemplados não foi divulgada pela Faro Leilões, organizadora do evento que leilou o material da Manchete. Segundo o jornalista Guilherme Beraldo, desde que o leilão foi informado, correu nos bastidores que um empresário misterioso tinha interesse em comprar as fitas do canal. Resta saber se Luciano Hang, dono da van, seria o possível comprador da massa falida da TV Manchete. O empresário, porém, pretende, segundo dizem por aí, entrar no ramo televisivo e brigar pela concessão do canal 32 de São Paulo, canal que está nas mãos do Ministério das Comunicações e, conforme ordem judicial, deverá ficar disponível em nova licitação. Estão no páreo as emissoras TV Jovem Pan News, a CNN Brasil, o apóstolo Valdemiro Santiago, entre outros. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, informou que a conta de energia das famílias de baixa renda, que participam da tarifa social de energia elétrica, ficará mais barata em novembro, gente. Até outubro, os clientes da tarifa social estavam sendo cobrados pela bandeira vermelha 2. A cobrança para os mais pobres deixará de ter o adicional da bandeira vermelha, patamar 2, e passará para a bandeira amarela. Tem direito à tarifa social as famílias que estão inscritas no Cade Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo nacional, idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência que recebem o BPC. E como está a atriz Regina Duarte? Atualmente com 74 anos, afastada da TV desde 2017. Seu nome entrou em evidência durante o governo Bolsonaro, não é? Em uma entrevista agora ao programa TV Fama, da Rede TV, ela disse não descartar a possibilidade de voltar a fazer novelas. Há rumores que a Record teria convidado Regina Duarte para participar de uma novela bíblica. A expectativa sobre seu futuro se dá por conta dela ter tentado contribuir na área pública. Quando foi convidada, aceitou o convite, foi secretária especial da cultura do governo Bolsonaro, período que acabou sendo muito curto. Deixou pouco tempo depois o cargo, não é? Sobretudo pela discrepância do meio privado ou televisivo com os desafios do meio público político. Veja aí se você concorda. A Câmara dos Deputados retomou os trabalhos presenciais nessa semana, como vimos, com a adoção da exigência da apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19. É um comprovante de ter tomado a vacina contra a Covid-19, quem quiser adentrar no recinto, chamado passaporte sanitário. Mas já avisaram que a medida vale para todos, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. A medida atendeu a um pedido da oposição, formalizado pelas bancadas do PSOL, PT, PSB, PDT, Rede e PCdoB. Como o presidente Jair Bolsonaro já afirmou que não se vacinou e que não tem pretensões disso, teoricamente ele está impedido de adentrar na Câmara dos Deputados do país que governa. Tem mais polêmica por aí, certamente vindo. E de acordo com o colunista Léo Dias, Raquel Shirazade teve sua primeira vitória no processo que abriu contra Jean Wyllys, por danos morais. A justiça ordenou que o ex-deputado federal retirasse do ar uma publicação no Twitter que traz uma série de ofensas à jornalista, incluindo uma acusação de que ela seria racista. Embora a Constituição Federal assegure a liberdade de expressão, deve-se ponderar que o exercício de tal direito encontra limites, sendo necessário o equilíbrio entre este direito com a garantia de inviolabilidade do direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Considerando o teor da publicação que possui repercussão nacional, feita por uma pessoa pública à outra pessoa pública, e que atribuiu especificamente à autora ofensas e inclusive à prática de racismo, entendo ser verossímil à alegação de abuso do direito de livre expressão de pensamento. Assim, e diante das alegações da parte autora, oficia-se o Twitter com urgência para que retire a publicação no prazo de cinco dias sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitado ao valor de R$ 20.000,00, diz um trecho. No processo, Raquel Shirazade ainda pede uma indenização de R$ 44.000,00, mas o caso ainda não foi julgado e ela ainda aguarda a decisão da Justiça. São 115,042 ou 115.042.737 pessoas que receberam as doses, número que representa 53,93% da população. Os que tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid e estão parcialmente imunizados são 154.479.447 brasileiros, o que representa 72,42% da população. A dose de reforço foi aplicada em 8.165.768 brasileiros. Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 277.687.952 o número de doses aplicadas desde o começo da vacinação. E ora, vejam só quem reapareceu sorrindo. Sílvio Santos, é, ele recebeu a terceira dose da vacina contra o novo coronavírus. O apresentador do SBT apareceu sorrindo ao lado das enfermeiras do posto de saúde em São Paulo. A imagem foi compartilhada nas redes sociais pela assessora de imprensa da emissora, Maísa Alves. Sílvio Santos, vem aí, com a terceira dose. Glória, escreveu ela, comemorando a imunização do chefe, através do Instagram. Em agosto, Sílvio foi internado na unidade de terapia intensiva de Covid-19, não é? Do Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, em São Paulo. O apresentador foi um dos primeiros brasileiros imunizados contra a Covid-19. Após ter detectado o vírus, ele ficou pouco tempo em observação no hospital e retornou à sua residência, onde teve uma boa recuperação. E parece que ele até tentou ficar em casa por uns tempos, andou sumido, não é? Meio desaparecido, mas foi vencido pela agonia da falta de trabalhar, gente. E assim, agoniado em casa, Sílvio Santos retoma o trabalho e diz que não quer festa no seu retorno. Após receber a terceira dose da vacina, o apresentador de 90 anos avisou a família que retomaria, de qualquer jeito, o trabalho no SBT. Ele acordou ontem, já pensando em voltar a trabalhar. E por isso, aliás, foi tomar a vacina de reforço contra uma pessoa próxima a Sílvio. Ele estava realmente muito agoniado de ficar em casa o tempo todo. E parte dos estúdios do SBT, inclusive, já está reservada para que Sílvio Santos retome, a partir, inclusive, já da próxima quarta-feira, dia 13 de novembro, as gravações do programa Sílvio Santos. Ele comunicou à equipe, no entanto, que não quer ser recebido com alarde ou festa. Uma boa notícia, depois de rumores que ele teria até pensado em desistir, de voltar a gravar neste ano, está aí, então, essa boa notícia. Estamos vendo avançar muitas leis, não só no Congresso, mas também nas Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais, contra maus tratos a animais, sobretudo contra cães e gatos, não é? Neste tempo de pandemia, inclusive, houve aumento no número de casos de violência contra pequenos animais, sobretudo cães e gatos. Vimos nos últimos dias que foi publicada no Diário Oficial a Lei 14.228, barra 2021, que proíbe o sacrifício de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e similares. A medida foi sancionada, então, pelo presidente Jair Bolsonaro e entra em vigor após 120 dias da publicação. O objetivo é proteger os animais que são recolhidos da rua por essas entidades e estimular a adoção e resgate por entidade de proteção dos animais. Essa legislação prevê, por exemplo, detenção de três meses a um ano e multa para quem praticar ato de abusos, maltratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena é aumentada de um sexto a um terço em caso de morte do animal. De acordo com a lei, somente os animais com males, doenças graves ou enfermidades graves incuráveis, que coloquem em risco a saúde humana e a de outros animais poderão passar por eutanásia. E isso nos leva, gente, a uma reflexão. Os casos de maus tratos são muitos. Um caso que ganhou repercussão mundialmente sobre maus tratos a animais e recentemente ganhou repercussão também no Brasil foi o de uma cachorra que passou oito anos acorrentada dentro de uma garagem escura e suja, onde passava os dias deitada no chão de concreto. Ela não recebeu nenhuma atenção, nenhum cuidado veterinário e nunca foi solta. Uma mulher acabou então notando o que acontecia com a Lola e ligou para uma organização de bem-estar animal que operava no local onde isso acontecia, em Nova York. Uma equipe de resgate chegou e convenceram o dono de Lola a entregá-la. Depois de tudo o que aconteceu com a Lola, todo mundo achava que ela seria hostil ou agressiva. Mas para a surpresa de todos, Lola era exatamente o oposto, amigável e doce. E não conseguia parar de abanar o rabo quando a equipe de resgate a encontrou. A primeira coisa que a equipe fez foi levar Lola ao hospital veterinário, onde ela removeu alguns tumores cirurgicamente. Em seguida, Lola foi para um orfanato por alguns meses antes de ser adotada por um morador de Manhattan. Pois bem, em poucos dias, ela se acostumou à sua nova casa. Ela descobriu onde estavam suas pequenas camas, o que era macio e o que era confortável para ela, disse o novo dono. Ela dorme no sofá, na cama e até em cima do mobiliário que fica no exterior da casa. Na verdade, ela tirou um travesseiro até da minha cama e o colocou na sua caminha. Depois de passar e dormir anos acorrentada no chão de concreto, agora ela tem todas as camas que deseja. Assim que Lola percebeu o que aconteceu e que recebeu carinho, amor, cuidado, é que ela soube o significado de ser amada. Amor até mesmo aos pequenos animais. Sem dúvida, algo maravilhoso. Pense nisso. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Um ótimo domingo e até segunda. Gratidão pela atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.